...atrás lá, eu volto no tempo assim, ó, aí eu vejo que tipo, nossa, mano, quando eu acompanhava você assim pra caramba, aí hoje é engraçado que você tá aqui na minha frente me mandando uma visão, tá ligado? Não, olha aqui, olha uma ponta de vista, pega uma ponta de vista, ó. Só pra eu ver aqui, pai, quem que é esse mano aí, pai? Eu? É. Você é um parceiro meu, cara, passou vários perigos. Isso que eu ia falar, olha como nós temos visão, quanto tempo você conhece ele, pai? Ah, agora... Eu vi umas fotos antigas aí. Desde 2014. O que que você acha que... 2013, 2013. O que que você acha que... Por que que o Livinho é o Livinho de hoje, pai? Por que que ele saiu de um sonhador igual os meninos? Não sei se você consegue pegar visão. E é o Livinho que é hoje. É bom ouvir, pai. Eu vou falar uma ponta de vista, eu lembro do início, que nós já pegamos até carona pra ir nos bailes, chegamos em vários bailes, mas aí a humildade do moleque, o foco dele, sempre foi uma pessoa focada nas paradas, tá ligado? E o talento essencial, onde ele chegava, o público se anima, sempre os shows dele, eu já acompanhei vários shows, tá ligado? Eu fui em vários mesmo. Quando era cinco por noite, nós está indo em todos os lugares de São Paulo. Bichão levava público. Olha, ele saia de uma baladinha pra outra, várias pessoas saiam da balada pra ir na outra pra ver o show do Bichão. Bichão sempre foi talentoso. Como que era, pai? Pegava carona pra ir, não? Porque a gente só viu o Livinho agora aí, pai, shapeado, bonitão, pai. Como que era nas antigas aí? Pra vocês ouvirem aí, meu irmão, cara, porque o sucesso leva tempo aí. Nós foi fazer um peão lá no Jota, baguaram o fluxo, não quebraram o funk lá e estralava, encostamos lá, baguaram milhares, mano. Foi na... Eu tinha acabado de conhecer ele, ele falou, mano, sou MC, vamos encostar lá. Ali no Jota o Corocó, eu falei, tem as casinhas lá, o baguaram é melhor, vamos lá. Mas você curtiu cantar? Cê é louco pra cantar. Pai, quando a gente encostou, tinha umas 4 mil pessoas assim, aí ele, caralho, tem gente pra caralho aqui, hein, mano. Mas era um funk gratuito, é isso ou não? É, gratuito, tudo no 0800. Aí cê só ia lá cantar, não ganhava nada? Cantava, não, só ficava com os parceiros lá, trocava um papo e depois marchava pra casa pra ver o que dá. Essa foi na comunidade, esse foi o primeiro show até, lembra que... Já tinha música boa? Já não, mas eu tinha... É, porque eu tinha uma ostentação e tava começando a fazer umas sete dias de balada com o Lela e tinha umas... Não, acho que não tinha tracado na puta ainda não, né? Não, aí cê se viu com a Kamaçuta, né, depois. É, aí depois eu vim com a Kamaçuta, Pepeca do Mal. Aí vim com a primeira, foi a Dondô com o Pedrinho que eu fiz a primeira. Aí depois ele foi, explodiu, aí passou uma cota, eu lancei Pepeca do Mal e explodiu também. Explodiu. Onde foi o quê? Caramba, vários shows, vários lugares que nós chegou também. E a mesma fita do cara. É, não é a mesma fita, é que tipo assim... Ele pegou uma época, tá ligado, que eu tinha acabado de chegar aqui em São Paulo. Mas antes quando eu morava lá em Minas, lá em Minas não, Minas é BH, é sentido lá. É divisa, Vargem é uma cidade divisa dela. Ela tem 10 mil habitantes contando com os animais, porque tipo, é pequenininha a cidade. Cidade maravilhosa que eu cresci, onde eu aprendi várias caminhadas, onde tive várias pessoas que eu gosto muito, vários parceiros que cresceram comigo até. Tem um brother meu que eu coloquei no meu álbum, a gente fez uma letra pensante e coloquei no meu álbum. Um mano que ia comigo no brechó comprar roupa na época do cabelo grande, dar de skate e passar sabão no cabelo. Então é um parceiro meu que eu tenho muito respeito e consideração e trouxe ele pro meu álbum. Então depois de lá eu queria esse sonho, a primeira letra que eu escrevi foi uma letra chamada Origem. Que ela, tudo que eu tenho hoje, ela falava lá atrás. Então tipo, pensa, eu profetizei pra mim mesmo. Tinha cabulado aula na escola pra escrever letra. Fui pra praça da cidade, fui escrever uma letra, peguei o caderno, fui escrever pro Bubu. Menino que era pequeno cresceu, sua mente desenvolveu e agilidade e virtudes na vida ele concedeu. Uma joia muito rara, difícil de encontrar. Na mente veio as ideias e começou a rimar. Muitas barreiras teve, mas não o abalou, pois tudo que ele sonhou bastante conquistou. Só de nave do ano, com os carros importados, o destaque da Amarok e o Nextel do lado. O Juju tá na cara, o Rolex no pulso, o cavalo da Rolf e Lauro destacou o conjunto. Quando chegou no baile já sabe como é, camarote reservado e várias mulheres. Mas não me iludo com isso porque pra mim é pouco, pois o sonho do guerreiro é alcançar o topo. Persistência na luta, cabeça erguida sempre, porém o fruto da humildade é o elo da corrente. Então chega aí, então pode chegar, nosso bonde é boladão, joga o malote pro ar. Então tipo, essa letra... Você fez essa letra há quantos anos atrás? Há 10 anos atrás. Você profetizou a sua vida de hoje. E tipo, na visão da letra, quando eu escrevi, eu falava, é tipo, camarote reservado e várias mulheres. Mas não me iludo com isso porque pra mim é pouco, pois o sonho do guerreiro é alcançar o topo. E eu, desde aquela vez que eu escrevi essa letra, o meu topo era ver minha família bem e é conquistar o meu sonho, tá ligado? Foi onde eu conquistei. Então o topo não era só ter dinheiro, ostentar e comer várias meninas, não. Era além disso, é pela família, é pelo sonho, é pelo amor que tem que vir antes de tudo isso. Porque se a gente não faz com o amor que a gente quer... É a primeira frustração, né, se já desiste. É o seguinte, né, sempre passa a música com o conteúdo, que querendo ou não é muito funk, se apega no ritmo que você... Nas músicas, nas palavras que você solta, entendeu? E ele sempre foi focado nessas paradas aí. Sempre buscando passar uma visão pro público dele, da hora. O moleque que, mano, sem palavras... Você mora na quebrada dele, pô? É, agora nós sempre moramos ali próximo, um do lado do outro, quase morava lá na vó, morava na vó de baixo. É, mano, eu tô morando pro outro lado, ali no Codoninhozinho, tá ligado, 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 tá ligado. Pegava trem pra ir pra baixo, chegava em baile... Outro, tá na época que eu comecei a cantar, eu levava CD com base de uma hora, uma hora, duas horas de base, pedia pro DJ colocar lá e cantava. Não tinha nem DJ, nem produtor, hoje em dia tomava uma mãozão, hoje em dia nós lutou por isso, os caras lá também de trás lutaram por isso. Então, mano, é um barato muito da hora, prazeroso hoje em dia você ver, você chega nos locais assim e vê, tipo, já o MC, que às vezes nem é estourado, já tá chegando com a maletinha do DJ ali, com o seu produtor do lado, com a sua equipe já com a roupa. Eu não fico com inveja não, fico feliz, porque nós vimos como foi lá, nós quebramos umas pedrinhas também, tá ligado, então nós ver isso hoje, oh, não gratificante, mano, que visão, né. E aí, pai, como que é ver essas histórias do funk aí, pai? É foda, né, eu já falei os baguio que eu acho dele, tipo, eu acho que ele não tinha como não estourar, né, viado, porque ele canta bem, é esforçado, vários instrumentos, tipo, ele chegou no funk, eu lembro que eu escutava Repeca do Mal, ele fazia umas melodias diferentes, totalmente diferentes do que a galera fazia no funk, tá ligado? Né. Então, não tinha como não estourar o baguio já. Você vê, ele revolucionou. Revolucionou. Você vê, hoje em dia tem muita gente que faz, e da hora, porque ele colocou um novo patamar no funk, que é cantar mesmo, que a galera faz, e ele acha da hora, fala, mano, é isso, porque ele, é, quer trazer um conteúdo pra cultura, pra todo mundo fazer. Não só ele falar, eu sou o Livinho, só eu sei cantar. Ah, entendeu, parceiro. Tá ligado? Ele quer que a cultura evolua, tá ligado? Isso é foda demais. E aí, Cris, esses menores aí, ouvindo esses conselhos, não tem como... Cara, isso aí é uma coisa que vai levar pro resto da vida. Se ele souber absorver tudo que ele passou ali pra ele, pra eles agora, e o Más que falou também, é, tem tudo pra estourar, pra conquistar todos os sonhos dele, conquistar o sonho da mãe dele, da mãe dele também. É, é absorver, entendeu, e que nem ele falou, não só ser um artista foda, mas ser ser um humano legal também. Não adianta ser um artista fudido e um ser humano que não, não agregue nada. Eu acho que o mais importante é isso, é absorver as coisas boas e se tornar um ser humano legal. Tá legal a música, estourar, legal, sucesso, mas e o ser humano? É, ser humilde, respeitar o próximo, respeitar o pai e a mãe. Não adianta ser um moleque estouradaço, chega em casa, não respeita a mãe, xinga a mãe e o pai, quer passar por cima de todo mundo. Então, você pode até estourar por um tempo, mas depois a vida vai cobrar de você. É o que eu falo, me escuta e não pergunta por quê. E eu queria deixar uma só, só a última, só que eu não, que eu falo um pouco da minha vida, mas nós estamos tendo a oportunidade de falar aqui, eu vou falar. Eu morava com a minha avó, quando eu vim pra São Paulo e meu avô era acamado, tá ligado? Ele teve ABC, perdeu as duas pernas, perdeu o movimento do braço esquerdo, baixo, alto, tinha o movimento do braço direito e ali, dentro do que eu podia, trabalhando, tá ligado? Pra me manter ali junto com a minha avó e ajudando ela a trocar ele, cuidar dele, etc. E foi um dos poucos que me apoiou, minha avó me apoiava de outra maneira, entendeu? Então, de ser um aviso, eu cheguei em casa com uma música nova, que eu tinha passado dia, tô trampando, aí de noite, depois do trampo, eu fui pro DJ, fiz a música. Trabalhava do quê? Trabalhava numa loja de surf, trabalhava de vendedor. Passava nas lábias aqui, ó, e vendia bem, hein? Era bravo, era bravo, e já era MC, já era MC. É, mano. Aí, tu não parou, fui, cheguei no estúdio, aí fui mostrar a música pro meu pessoal, pra ouvir. Isso tava passando no RedeTV, o programa da Luciana Gimenez Super Pop, tá passando lá. Aí eu falei, ó, o que que eu fiz aqui e tal? Ela foi ouvir a música toda, você vai continuar isso, pelo amor de Deus, acorda, você nasceu pra isso. Para, para de insistir no que você nasceu pra si, quem tem estrela tá lá. Aí, nisso, tava passando na Luciana Gimenez, Frank, Ticão, acho que tava na hora de chapa, aí era na hora de chapa, tava os caras tudo passando até ela, assim, era na época que ela levava os MC lá. Aí, eu olhando assim, falei, ó, a emoção me tomou, né? E uma situação de, tipo, tô ali persistindo, tô seguindo, tô buscando, e eu vi isso, assim, me magoou bastante, sabe? Me deixou pra baixo, porque já, já vinha de uns tempos, já, essas paradas. É, aí eu vi tudo isso aí, comecei a me emocionar, foi um medo, uma emoção, assim, eu falhei assim pra ela, um dia você vai me ver nessa mesma TV que você tá falando que eu nunca vou entrar, certo? Aí, falei isso de um lado, mas eu falei, você vai me respeitar, porque eu nasci pra ser isso, eu não sei isso. Eu efeitizei pra mim mesmo, entendeu? Eu fui pro meu quarto, pronto, chorei, olhei a Deus, falei, Senhor, me justifica. Eu tenho um sonho, tá ligado? Passou uns tempos, puf, estourei. Na primeira época que eu comecei a ganhar dinheiro, não tinha conta em banco. Primeiro, duzentos contos, trezentos contos pra receber, fui com uma mochilinha, tinha comprado uma briga, irmãzinha, foi eu e o primo meu. Fomos lá, recebemos, chegamos lá, pegamos o dinheiro, tô colocando bem, na hora que eu cheguei dentro de casa, cheguei no povo, na perna da minha avó e falei assim, ó, aí ó, ó o funk, se eu tem os malote no chão, você... Falei, é, falei, e não fui soberbo, eu falei, isso aqui é o funk. Ela falou, meu Deus, quanto dinheiro, meu Deus, nossa, você não tá roubando não, né? Falei, não, isso aqui é o funk, isso aqui eu venci, hoje eu posso falar pra você, eu venci. Como assim, você tá fazendo show? Nossa, mas eu não falei pra ela, minha caminhada era só eu e Deus e as pessoas que me apoiavam na rua. E meu vôzinho, tá ligado? Então, tipo, quando aconteceu isso, aí, depois passou um tempo ainda ao propósito de Deus. Passou um tempo, meu vô teve uma infecção na mexiga, Aconteceu que minha família não tinha dinheiro pra pagar, tinha que deixar na fila do SUS e... Até chegar, eu precisava de ser com urgência. Eu não pensei nem duas vezes, foi o Perú, meu vô. Olha aí. O Rosão durou mais um tempo ainda, graças a Deus, e viu eu meter o gol na vila. Amém. Eu queria que eu fosse jogador. É pior aqui, pô, não sei por quê. Tamo junto. O Rosão viu eu metendo o golaço lá na vila, lá no ângulo, lá, porque ele queria que eu fosse jogador. Aí eu, pô, eu mostrei pra minha avó que eu ia vencer. Aí, uma época depois, isso aí, anos depois, o meu vô continuou vivo no final do gozinho no Martins. Ele viu eu fazer o gol na vila e a minha avó viu eu passando o programa da Sabina. Então,